Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E agora, no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, eu já quero começar falando sobre o assunto principal, que são alguns teasers muito misteriosos que estão sendo descobertos pela comunidade Olhem só que bacana, nessa madrugada que passou, alguns youtubers, criadores de conteúdo de Fortnite bem conhecidos lá da Austrália Compartilharam em suas redes sociais que receberam um correio, um DVD e colocando o DVD no computador Tem algumas filmagens diferentes que são bem misteriosas que tem relação com alienígena Ou seja, possivelmente sim, foi a própria Epic Games que enviou esse DVD para esses criadores Eu acho que eles já sabiam disso, tá ligado? Mas nas redes sociais, eles meio que estão fingindo que não sabem Para dar um ar de mistério na comunidade, dar aquele hype e tudo mais Mesmo assim, é uma parada muito, muito legal Olhem só, por exemplo, o youtuber chamado Delirwood, ele postou nesse vídeo no seu Twitter Dá para ver ali ele reproduzindo o DVD nesse pequeno notebook ali Que tem tipo um símbolo ali, que parece muito um símbolo alienígena E todo mundo sabe que o tema da próxima temporada tudo indica que vai ser de alienígena E não é só isso, outro youtuber bem conhecido da Austrália, não sei se é youtuber, mas enfim É criador de conteúdo de Fortnite chamado Alci Antics, acho que é assim que se fala Ele também postou no seu Twitter esse vídeo que ele reproduz esse DVD que ele recebeu também por correio Que também mostra uma filmagem bem misteriosa e bem sinistra Que é diferente da filmagem ali do youtuber Delirwood que eu acabei de mostrar para vocês Ou seja, não são os mesmos DVDs E uma parada muito interessante é que o Yundelirwood postou essa imagem antes de reproduzir o DVD Que na capa ali em cima do DVD, enfim, está escrito o seguinte They are coming, que traduzindo em português significa eles estão vindo Ou seja, tudo se encaixa perfeitamente para um tema de alienígena Aí você me pergunta, mas por que diabos somente youtubers, pessoas famosas da Austrália receberam esses DVDs? Eu também não sei, né? Talvez eles foram os primeiros e quem sabe nos próximos dias Outros criadores de conteúdo famosos de outros países podem estar recebendo esses teasers, esses DVDs Aí por parte da Epic Games também Vocês lembram que no lançamento, se eu não me engano, acho que foi da segunda temporada desse capítulo 2 Teve aqueles teasers muito legais espalhados no mundo todo Que tinha o número de telefone, a gente ligava e tinha uma ligação, né? Se eu não me engano, teve uma aqui no Brasil Teve lá na China, na Rússia, no Japão, nos Estados Unidos De vários idiomas diferentes, é uma parada que eu achei muito legal, muito insana Aí feita pela Epic Games E pelo jeito, os teasers aí da próxima temporada tem tudo para ser muito legal Porque afinal, ainda falta alguns dias para a próxima temporada ser lançada E essa galera, né? Da Austrália já está recebendo esses DVDs aí da Epic Games Ou seja, né? Quem sabe ao longo das próximas semanas, até o final aqui da temporada 6 Muitos outros DVDs, né? E teasers sejam, né? Divulgados aí por outros criadores de conteúdo bem famosos também E outra parada muito interessante é que de acordo com o leaker Firemonkey Foi encontrado lá em Los Angeles Alguns posters muito misteriosos que possivelmente, né? Tem relação com Fortnite também Olhem só, ele postou alguns desses posters no seu Twitter, como dá pra ver Que todos eles, né? Tem tipo, essa imagem em verde ali Símbolos que parecem demais serem de alienígenas E todos eles também, né? Está escrito a mesma coisa do que o DVD Que eu mostrei antes ali enviado pela Epic They are coming, né? Que significa eles estão vindo Ou seja, mano, tudo está se encaixando perfeitamente, né? Teasers aí, DVDs, né? Filmagens Que, né? Tem relação com o tema alienígena aí na próxima temporada do jogo Eu sinceramente gosto muito, né? Quando a Epic Games coloca teaser na vida real, tá ligado? Eu acho isso muito insano, dá um hype gigantesco aí na comunidade E já que foi revelado, né? Teaser, né? Foi descoberto no caso Já nessa madrugada, né? Tudo indica que até o final aqui da temporada Muitas outras coisas vão ser descobertas E possivelmente, né? Como eu disse Outros criadores de conteúdo, né? Quem sabe alguns aqui do Brasil também Estejam recebendo, né? Coisas da Epic Games Para dar aquele hype aí na comunidade, tá ligado? Mas o que interessa, né? Que sim, de fato Quase 100% confirmado que o tema da próxima temporada Vai ser um tema de alienígena Enfim, né? Se mais alguma outra coisa For descoberta, né? Foi revelada Algum teaser a mais interessante Porque esses teasers aqui, né? Apesar de ter sido DVD Enviado pelo Correio, uma parada muito legal Pôster, né? Encontrado em Los Angeles Não revela muita coisa Tipo, são apenas símbolos, paradas Que não dá pra revelar, tipo, muita coisa É muito mistério, tá ligado? Acho que ninguém conseguiu descobrir o que significa, né? Esses pôsteres, esses símbolos e tudo mais Mas, né? Tudo indica que sim, né? Tem relação com alienígena Assim que alguma teoria, né? Bem interessante For divulgada pela comunidade Do significado, né? De algumas dessas imagens Desses pôsteres, enfim É claro, eu vou estar comentando aqui no canal Mas o que interessa, né? Que sim, a Epic Games, pelo jeito Está bem empenhada em fazer os teasers Aí pro lançamento da próxima temporada Eu, sinceramente, já fiquei muito hypado Por conta disso Eu acho que os teasers é a coisa que mais hype A comunidade, né? Pro lançamento de uma nova temporada E se isso, né? Continuar acontecendo E ao final da temporada 6, com certeza A próxima temporada vai ter um grande hype Aí logo no início E outra parada importante aí da temporada 7 É que, de acordo com vazamentos Possivelmente vão ter, né? Espalhado aí pelo mapa Vários OVNIs Ou seja, naves espaciais, tá ligado? Que vão, digamos que, interagir com a galera da partida Olhem só o que o Hypex comentou no seu Twitter Mais informações a respeito, né? Dos OVNIs de abdução alienígena Quando eles te abduzem Eles restauram sua saúde, né? Sua vida E seu escudo para 100 Ou seja, uma parada que parece positiva, né? Bem positiva Eles têm uma capacidade máxima de 20 jogadores Eles podem abduzir em massa um esquadrão inimigos Eles selecionam os abduzidos antes de abduzi-los E eles aparecem a partir já da primeira zona Durante a partida Sinceramente, me parece ser um negócio bem diferenciado Vamos ver se a galera vai gostar, então Aí dos OVNIs espalhados pelo mapa Por enquanto, não é 100% confirmado Mas, né? Como foi encontrado isso nos arquivos Desde a atualização de ontem Possivelmente sim, né? Já que o tema vai ser de alienígena Vão ter coisas no mapa, né? Com esse tema também E se a Epic Games, né? Colocar OVNIs alienígenas, né? No mapa, com certeza Isso faria muito sentido Ou seja, vão ter naves espaciais, né? Que vão te abduzir aí durante a partida Tem capacidade máxima de 20 jogadores Então vai ser um negócio, né? Bem interativo com a galera durante a partida Eu não acho, né? Que isso vai aparecer em partidas competitivas Já que é um negócio, né? Que interfere bastante ali na gameplay e tudo mais Mas eu acho que Sínia vai estar disponível em todas as partidas casuais Vamos ver se a galera vai gostar, então Dos OVNIs alienígenas espalhados no mapa na próxima temporada E, mano, olhem só Outra parada que eu também quero comentar É sobre os desafios da NBA Os desafios ontem ainda estavam bugados para muitas pessoas E, felizmente, ontem à noite Os problemas foram 100% solucionados Olhem só o que a Epic colocou aqui O problema que impedia jogadores de completarem seus desafios na central da NBA no criativo Foi resolvido Só que, na verdade, né? Isso não durou muito tempo Porque a galera, né? Estava comentando que ainda o erro continuava Então, por conta disso Olhem só o que eles comentaram em seguida Continuamos investigando relatos de jogadores Que ainda não conseguem completar desafios da NBA no modo criativo Atualizaremos vocês assim que possível Ou seja, pelo jeito, não foi nesse 100% solucionado Apenas para algumas contas Outras ainda continuam bugadas, tá ligado? Não conseguem fazer as missões da NBA liberadas ontem Então, assim, né? Que, de fato, né? For 100% solucionado Tomar que, dessa vez, a Epic Games corrige, né? De fato, 100% Eu vou atualizar vocês aqui no canal, ok? O que resta mesmo é ter paciência Não tem muito o que fazer Mas, então, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários O que você achou dos assuntos que eu falei aqui Ou qual a sua expectativa aí do tema da próxima temporada Sinceramente, eu tô muito mais no hype agora, né? Por conta dos teasers aí enviados pela Epic, né? Os DVDs que eu mostrei aqui no vídeo Sinceramente, eu gostei muito disso Assim, né? Que outro teaser for descoberto, né? For revelado, é claro Eu vou mostrar aqui no canal para vocês também E se você gostou do vídeo, mano Deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E, claro, né? Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e paradas bem importantes Da próxima temporada aí do jogo Então, é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau